Boa tarde para você, Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe aí na sua casa e que seja o seu lar o lugar da bênção e do amor de Deus. Vamos rezar gente, juntos agora com a sua família, com a nossa família aqui e nós vamos rezar hoje contemplando os mistérios gloriosos e o primeiro mistério glorioso que a gente vai contemplar hoje é a ressurreição de Jesus, eu vou rezar esse primeiro mistério com a Ana Rita Viana de Almeida, Ana Rita gente é de Ribeirão Pires aqui em São Paulo, Ana Rita boa tarde, caiu a ligação, Ana Rita nós vamos ligar de novo para você, caiu a ligação, enquanto a gente liga eu vou rezar o Pai Nosso, tá bom? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Tá, ainda não conseguiu não? Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, vamos falar com ela. Ana Rita, boa tarde. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ana Rita, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda. Boa benção. Deus abençoe, estou muito feliz de você rezar com a gente aqui, viu bem? Eu estou muito mais feliz. Ah, que coisa. Ana, deixa eu te falar, eu só parei aqui para você falar as intenções, as suas intenções para a gente rezar com você, viu bem? Sim, padre. Eu vou colocar, eu quero rezar pela minha mãe, com 98 anos de idade. Vamos rezar por ela. Quero rezar também por toda a minha família, meus cinco netos, minhas noras, meus filhos. Isso. Eu quero rezar também pelos sacerdotes. Obrigado, bem, muito obrigado. Pelo Senhor, eu quero rezar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero rezar pela Rede Vida, que é esse canal que nos tem nos ajudado muito, por minha comodidade, Nossa Senhora do Pilar, onde o Senhor já se lembrou lá com a gente. Opa, já estive aí várias vezes, Nossa Senhora do Pilar. É, já esteve lá várias vezes conosco, né? Isso. E eu quero rezar também pelo fim dessa pandemia, né? Vamos, é verdade. Para todos os doentes. É verdade, Ana Rita. Vamos rezar sim, a gente confia em Deus que tudo isso vai passar. Vamos rezar. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ana Rita, um beijo para você, Deus abençoe toda a sua casa, viu bem? No segundo mistério, nós vamos contemplar a ascensão gloriosa de Jesus. Eu vou rezar esse segundo mistério com a Elza Daniel Marcato, a Elza é de Pirajuí, em São Paulo. Oi Elza, boa tarde. Boa tarde, padre. Elza, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Obrigado, eu, padre. Obrigado. Ô Elza, para quem que nós vamos rezar, bem? Pai, primeiramente eu vou rezar pela alma do meu marido, que vai fazer 53 anos que ele faleceu. Vamos rezar. Pelo meus nove filhos, pelos meus 12 netos, pela minha 20 neta, que tem 17 anos. Isso. E pela minha filha, que é aniversário de ontem também. E por todos vocês aí. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que está aqui nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós pedimos a quem o Senhor tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, caiu? Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Acho que caiu, né? Alô? Alô? Caiu? Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Acho que nós perdemos o contato com a Elza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, a gente ia rezar com a Elza, mas caiu... Põe ela outro dia para rezar mais tempo, Priscila, tá bom? No terceiro mistério, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, que estava ali no cenáculo. E eu vou rezar com o Inocencio do Carmo Sarto. Inocencio é de Varginha, em Minas Gerais. Oi, Inocencio, boa tarde. Caiu, Gê, mas o que é isso? Tá igual o Neymar mesmo. Cai, não para de pé, tá louco. Vamos ligar. Inocencio de Varginha, vamos rezar com o Inocencio. E nós vamos rezar agora, eu vou rezar o Pai Nosso. Enquanto isso, a gente tenta ligar lá para o Inocencio. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, conseguiu? Alô, Inocencio? Alô, Inocencio? Oi. Oi, Inocencio, boa tarde, é Padre Juarez. Boa tarde. Seja bem-vindo para a gente rezar, viu, Inocencio? Claro. Para quem que nós vamos rezar esse terço? Oi. Para quem que nós vamos rezar o terço? É para minha família. Então vamos rezar junto assim, Inocencio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Inocêncio, muito obrigado, Deus abençoe você e todos da família No quarto mistério nós vamos contemplar a assunção de Nossa Senhora Eu vou rezar esse quarto mistério com o Fernando Brandão Sandes O Fernando é de Foz do Iguaçu, no Paraná Ô Fernando, boa tarde Boa tarde, Pai de Juárez Fernando, seja bem-vindo, muito obrigado por rezar com a gente Deus abençoe você e todos aí, viu? Amém Pra quem que a gente vai oferecer esse texto, Fernando? Pra minha família, pra todos que estão nessa pandemia Isso E vocês da Rede Vida Muito obrigado, obrigado mesmo, viu, Fernando? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso de cada dia, ainda e hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoando quem nos tem ofendido Não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Minha mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, para todos sempre, amém. Fernando, muito obrigado, Deus abençoe todos aí, viu? Um abraço para todo mundo. No quinto mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora. Ela é rainha do céu e da terra. A gente reza agora com a Quitéria da Silva Ferreira, a Quitéria do Recife, Pernambuco. Ô, Quitéria, boa tarde. Alô, Quitéria? Alô? Oi. Oi, Quitéria. Vamos. Boa tarde. Boa tarde. Para quem que nós vamos rezar, Quitéria? Para mim e minha família, filhos e netos. Isso mesmo. Vamos rezar então com fé. Assim, olha. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim, já começou. São nossos que estás no céu santificado, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e nos deixei cair, tentação, malivar-me do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Quitéria, um beijo pra você, Deus abençoe Vamos rezar a salva rainha agora E ó, eu vou rezar agora, eu quero rezar agora pela Carmen Rodrigues Pinto Pela Alice Silveira Silva, pela Bianca Leite Militano Quero lembrar hoje dos aniversários Adriana Christensen, Adriana fazendo aniversário hoje, da minha paróquia Deus abençoe, Adriana Também a Ivone Godinho faz aniversário hoje A Joana Lotto faz aniversário A Genilse Santos Alves também, parabéns aniversário E Angélica Gonçalves Fortunato faz aniversário hoje Estou sentindo calor? Vocês não estão sentindo calor? Não está calor? Nossa mãe, eu pensei que eu estava passando mal Não, está calor mesmo Não vem com essa não Salve rainha, mãe de misericórdia Vida, doçura, esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva Vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos nos vou ver E depois deste terro mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ô gente, hoje tem bendita hora Três horas da tarde Olha aí, começamos segunda-feira Ontem foi o meu dia Ontem foi o padre, outro padre Marcos E hoje nós vamos tratar de um assunto Dentro de tantos assuntos Nós vamos tratar de um assunto muito importante O racismo, o racismo Então fica com a gente Mas tem uma receita especial que eu vou ensinar hoje Não posso falar não Posso falar? Ah, vou ensinar a fazer requeijão cremoso Para você fazer em casa Pode fazer hoje na sua casa Você vai ver que beleza Você vai, eu, você vai ver Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém É seus de perto E não de longe Amém